E vocês são de caça-fava? Somos, somos de caça-fava. E vocês vieram para o feriado destinado? Na verdade, a gente veio para trazer o rapaz aí que veio, né? Trazer as flores para ele. Muito chato. E vocês vêm todos os anos? É, na verdade, esse ano, né? Esse ano, mas assim, eu não estou acostumado. Como eu, é a primeira vez que eu venho. Eu até não conhecia aqui. Santa Maria, sim, mas não. No cemitério, sim. E como a senhora está conhecendo o cemitério hoje, o que a senhora achou aqui do cemitério municipal? Olha, a princípio, eu estou vendo que o pessoal está dando uma limpeza que eu acho que estava bem assim, pelo que deu para ver, estava precisando, né? Isso. Tem flores assim. Mas, no mais, perto do nosso, lá até, nós estávamos falando que tem até asfalto aqui, coisa que nós não temos em Kassapava, né? Então, é um ponto positivo, né? Mas, a princípio, é isso. Mas, na verdade, o pessoal cuidando da limpeza e tudo, né? Que seja o ano todo. Que não fique só nessa época, né? Então, seu vô do cemitério, você explicou que estava aqui limpando o jazigo da família. Quem que está aqui? É o final do meu pai, né? O senhor vem todo ano, uma vez por ano? Duas vezes por ano, né? No dia dos pais, né? Na véspera e finados. O senhor vem fazer esse serviço, então, para deixar tudo bonitinho e organizado? É, mas não é só eu. Não é só eu que faço isso aqui. É outros da família também, né? E vocês têm esse costume, então, de tentar manter tudo sempre... Tradição. Tá certo. Você estava comentando que, antes de mudar a administração, aconteceram alguns casos de furto aqui, né? De peças. Justamente. O que que tiraram aqui? Essas argolinhas aqui, que a gente tem o nome delas. Essas argolinhas. Depois que a administração... Depois que essa nova empresa sumiu aqui, né? Aí, parou de houver furtos aqui, né? Pelo menos no nosso aqui, né? Tem prazer. E depois que mudou a administração, como é que ficou a situação geral do cemitério? Melhorou? Melhorou. A parte de organização, limpeza... Isso ficou ótimo. Então... Pelas informações do que eu estou sabendo, tem mais investimento para ser feito. Tem calçadas, por exemplo, que não tinha, tem hoje, né?